Para começar a comparação, o Moto G20 é um smartphone 4G Dual Chip com 16,5 cm de altura, 7,6 de largura e 0,9 de espessura. Por sua vez, o Motorola One Fusion também é um aparelho 4G Dual Chip com 16,5 cm de altura, 7,6 de largura e 0,9 de espessura. Na parte da frente, o G20 tem tela Max Vision de 6,5 polegadas HD Plus e câmera frontal de 13 megapixels. Já na parte da frente do One Fusion, também temos display Max Vision de 6,5 polegadas HD Plus, mas com câmera frontal de 8 megapixels. Agora na parte traseira do G20, vem o sensor de digitais e a câmera principal quádrupla de 48, 8, 2 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do One Fusion também traz o sensor de digitais, mas com câmera principal quádrupla de 48, 8, 5 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o G20 foi lançado com o sistema Android 11 e processador Octa-Core junto com 4 GB de memória RAM. Já o One Fusion veio com Android 10 e processador Octa-Core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 5.000, o G20 tem armazenamento de 64 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 256 GB em slot híbrido. Do outro lado, o One Fusion conta também com bateria 5.000, mas seu armazenamento é de 64 ou 128 GB, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques sinais do G20 são o desbloqueio por reconhecimento facial, o botão Google Assistente e as câmeras com modo noturno. E os destaques finais do One Fusion também são o desbloqueio por reconhecimento facial, as câmeras com modo noturno e o botão Google Assistente. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.